Música Eis-me aqui Senhor, buscando Tua verdade e amor Eu vim neste lugar, Tua graça é encontrar Por Tua causa livre sou, a minha vida a Ti eu dou Me coloco em Tuas mãos e ergo minha voz Pois liberto sou O Teu nome bendirei e bem alto clamarei Que eu sou teu Deus Por tudo que fizeste a mim Levando minhas mãos a Ti E és o único A quem adorarei Eu vou compartilhar o amor Ser Tua luz por onde eu for Eu me prostro aos Teus pés E ergo minhas mãos Pois liberto sou O Teu nome bendirei Que eu sou teu Deus Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Criador Redentor Tu és o eterno Deus Tu és o eterno Deus Eu sou Eis-me aqui Deus Eis-me aqui com os braços bem abertos Busque a dor Se tu é Tu és e não há outro Deus